O problema, Rosimeire, eu não vou me alongar sobre esse assunto, mas tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a aprendizagem por trás do TCC. Infelizmente, a gente está no Brasil e muitas vezes a pessoa se forma na graduação e não sabe escrever um texto. E isso é horrível, porque você imagina uma profissão de qualquer um, advogado, engenheiro, arquiteto, professor, sei lá, que não consegue escrever um texto. Você precisa minimamente saber escrever um texto, saber escrever um relatório. Por mais que você não queira se aprofundar nos procedimentos teóricos e metodológicos da pesquisa científica, não tem problema nenhum. O TCC, ele não é só para quem quer a vida acadêmica. O TCC, ele também serve para nos instrumentalizar para a vida profissional. E a principal competência que o TCC ajuda a desenvolver é a competência leitora e escritora. E muita gente não entende isso. Então, é que cria toda essa pressão psicológica em torno do TCC, e aí muita gente acaba travando por conta disso. Mas é algo muito mais simples do que posso imaginar. Então, quem acompanha, quem me acompanha pelas redes sociais ou acompanha os meus outros vídeos aqui do canal, sabe que recentemente eu comecei mais uma pós-graduação, né? Minha vida de estudante não pode parar. Eu estou fazendo pós-graduação na Universidade Federal do ABC e o meu tema de TCC que eu escolhi vai ser sobre a privatização da escola pública, né? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dissertação em cima dessa questão da privatização da escola pública. É um tema que me agrada, é um tema que me dá prazer, e isso é muito importante na hora de escolher um tema, tá? Porque você vai ter que ler, vai ter que pesquisar, vai ter que escrever, vai gastar tempo, vai gastar energia, provavelmente dinheiro, quando você compra um livro, alguma coisa assim. Então, eu preciso colocar um tema que me agrade, então eu escolhi um tema que me agrade e eu estou começando a pesquisar a respeito disso. É, Rosemary, vamos escolher um tema, né? Você faz o projeto e aí depois em cima do projeto começa a pesquisa, começam os procedimentos de pesquisa, né? A primeira coisa é a gente escolher um tema, um tema que me agrade, um tema que me traga uma perspectiva, né? Por exemplo, eu não sei qual é o curso que você faz, mas vamos supor que seja direito, tá? Você faz o curso de direito e o seu sonho é trabalhar no STF, né? Por exemplo. O seu sonho é ser ministra. Então, você, ora, começa a pesquisar a respeito disso, pega lá uma decisão polêmica do STF, faz uma discussão em cima desse julgamento, né? Então, geralmente eu coloco duas estratégias para escolher o tema do TCC. A primeira coisa é um tema que me agrade, né? Um tema que você goste. E a segunda coisa é um tema que você se observa no futuro. Eu sempre uso dois exemplos de ex-alunos meus e que, rapidamente, aqui eu posso compartilhar com vocês. Uma aluna, que é o que ela queria, era ser alfabetizadora. Ela queria ser especialista em alfabetização. Ela foi orientada por uma colega, junto comigo, inclusive nós publicamos um artigo sobre o TCC dela. E ela, o TCC dela foi na área da alfabetização. Então, ela se formou, estava desempregada, começou a distribuir currículos pelos colégios e o currículo dela caiu na mão de uma escola que precisava de uma alfabetizadora. Então, quer dizer, você tem lá, preciso de uma alfabetizadora. Uma professora para o primeiro ano que seja alfabetizadora. Ela acabou de se formar, ela não tem experiência prática, mas ela tem uma baita de uma bagagem teórica, porque, afinal de contas, ela fez um excelente trabalho na área de alfabetização. Ela apresentou, ela entregou, ela falou, isso daqui foi meu TCC, minha especialização sobre isso e tal. E ela foi contratada. Então, pô, show de bola. Outra queria ser diretora de escola, também estava na graduação. E ela fez o TCC em cima da direção escolar. Passou o tempo, prestou concurso, passou, né, continuou o tempo, deu ao tempo de serviço, passou no concurso para diretor, hoje é diretor de escola lá. Então, a gente também pode usar o TCC visando essa perspectiva profissional do que a gente quer, né, para o nosso futuro.